Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer um artigo pra vocês do Leandro Roque, um dos meus autores favoritos do Instituto Mises do Instituto Mises, aqui do Brasil, ele é meu autor favorito, isso aqui é certeza do mundo liberal, talvez nem tanto, talvez tenha alguns caras aí na frente dele, tipo Rothbard Enfim, esse artigo foi publicado no dia 23 de novembro de 2009, no site do Instituto Mises Brasil é um artigo falando sobre trabalho, sobre poupança, sobre investimento, sobre crescimento e o título do artigo é Trabalho, Emprego, Poupança e Capital Esse artigo, como sempre, eu vou fazer a leitura e depois eu faço os meus comentários é um artigo principalmente sobre economia Tá faltando emprego Essa sempre foi uma exclamativa muito frequente no Brasil Curiosamente, uma outra exclamativa, que aparentemente denota o oposto desta também sempre se manteve válida, independentemente da época Tá sobrando trabalho a ser feito Pare para pensar Se vivemos em um mundo de escassez vivemos em um mundo de escassez nenhum bem ou serviço surge pronto do nada todos eles precisam ser criados e trabalhados um carro não surge do nada é preciso trabalhar o aço, o alumínio, a borracha e o plástico que vão formá-lo E esses quatro componentes também não surgem do nada eles precisam ser extraídos da natureza e ou fabricados O mesmo é válido para todos os outros bens de consumo que você possa imaginar de laptops a aviões passando por parafusos, palitos de dente e fio dental todos precisam ser trabalhados Da mesma forma, o fato de você estar com fome não vai fazer com que uma pizza surja pronta na sua frente Alguém precisa trabalhar para fazê-la E os ingredientes utilizados na fabricação dessa pizza, por sua vez também não surgirão do nada Todos eles precisaram ser fabricados ou plantados e colhidos Ou seja, não vivemos na abundância As coisas não existem fartamente à nossa disposição Todas elas precisam ser trabalhadas Sendo assim, sempre haverá, em todo e qualquer lugar algum trabalho a ser feito Seja na fabricação de um bem de consumo Seja na prestação de algum serviço Nem que seja a limpeza de uma janela A troca de uma lâmpada Ou a limpeza de algum banheiro De onde chegamos ao ponto principal? Por que há escassez de emprego se há uma infinidade de trabalho a ser feito? Ora, esse descompasso só pode ser causado por algum tipo de interferência no mercado Isto é, na arena onde a demanda por bens e serviços e a oferta de mão de obra para executá-los se equilibram Quando os austríacos dizem que num livre mercado genuíno não haveria desemprego Eles estão se baseando justamente no fato de que vivemos em um mundo de escassez onde sempre há algum trabalho a ser feito Por exemplo, num mercado totalmente desregulado Você acharia facilmente alguém disposto a lhe pagar sem medo da justiça trabalhista para trocar uma lâmpada ou limpar uma janela diariamente Entretanto, na nossa realidade as coisas são diferentes Você não tem nem a opção de varrer o chão do McDonald's de graça pois o gerente morreria de medo de você entrar na justiça do trabalho contra ele São exatamente as regulamentações que o Estado impõe ao mercado de trabalho Em cargos sociais, INSS, FGTS normal FGTS rescisão, PIS-PASEP, salário-educação, sistema S E trabalhistas, 13º salário Adicional de remuneração, adicional de férias Ausência remunerada, férias, licenças Repouso remunerado e referiado Recisão contratual, vale-transporte Indenização por tempo de serviço e outros benefícios Além do salário mínimo Que provocam esse descasamento entre demanda por trabalho E oferta de mão de obra O que é mais curioso Como dito, a demanda por trabalho é infinita E a oferta de mão de obra é limitada Em tal cenário, seria desesperar um pleno emprego Porém, as intervenções governamentais conseguem a proeza de inverter as coisas A demanda por trabalho, antes infinita Passa a ser mais limitada que a oferta de mão de obra De onde surge desemprego Para que um indivíduo ou uma empresa opte por oferecer um emprego Para outro indivíduo, é preciso haver um incentivo para tal Mas com todas essas complicações criadas pelo Estado Os incentivos ficam cada vez mais exíguos O empregador tem de mensurar todos esses custos Contra os futuros benefícios que um empregado adicional pode lhe trazer Os empregos serão criados apenas se houver oportunidade de lucro Ou de melhoria de bem-estar Por exemplo, quando você contrata uma faxineira Se ambos esses pré-requisitos não existirem Torna-se irracional gerar um emprego Logo, qualquer medida governamental que eleve o custo do emprego Não apenas irá impedir que novos empregos sejam criados Como também irá fazer com que muitos dos que já existem Sejam destruídos Qualquer medida que diminua o potencial de lucro advindo de uma contratação Irá diminuir o número de oportunidades de trabalho criadas O que significa que a tributação dos lucros Também é um fator essencial na capacidade de criação de empregos Como já explicamos aqui Todos deveriam ser a favor de se diminuir impostos sobre os mais ricos Feito esse pequeno apanhado Podemos entrar nos pormenores do processo Além das regulamentações O capital Mas é óbvio que não basta apenas querer empregar alguém É preciso ter os meios para tal No setor privado Isto é, no setor da economia em que os arranjos são voluntários Todos os indivíduos têm duas escolhas Ou eles trabalham por conta própria Ou trabalham para terceiros Há porém um fato indelével O trabalho é muito mais produtivo Quando feito em conjunto com algum capital Um parênteses Capital, em termos físicos Significa os ativos físicos das empresas e indústrias Capital são as instalações Os maquinários Os estoques E os equipamentos de escritório de uma fábrica Ou de qualquer empresa Além do capital físico Há também o capital intelectual Que são os modelos de processo operacional A estrutura de organização E os modelos de previsões financeiras Ou seja Capital é tudo aquilo que auxilia Um modo de produção Assim Voltando ao raciocínio Como o trabalho é muito mais produtivo Quando associado a algum capital Aqueles indivíduos que não possuem tais ativos Irão naturalmente optar por trabalhar Para aqueles que se sacrificaram por mais tempo Pouparam E por isso Foram capazes de acumular esse capital Se você não tem capital para montar um restaurante Mas quer trabalhar nessa área Você primeiro terá de se associar A alguém que já tem acumulado o capital necessário Para tal empreendimento E trabalhar para essa pessoa Essa associação entre trabalho e capital Gera um aumento de produtividade Aumento esse Que será compartilhado entre o trabalhador e o dono do capital E ambos estarão em melhor situação Após essa associação Se isso não ocorresse Não haveria tal arranjo Até aqui Não há muito mistério Mas há algo de fundamental importância Para poderem contratar mais trabalhadores Os empregadores precisam ter acesso ao capital necessário Para expandir e facilitar suas operações E quanto mais abundante for o capital Quanto maior for a taxa per capita de capital Mais rico será o país Sendo assim É importante responder duas questões essenciais De onde vem o capital? E o que fazer para incentivar sua formação Poupança e capital Memorize a seguinte frase O capital advém da poupança Eu vou inclusive ler de novo O capital advém da poupança Repita para si próprio essa frase Todas as vezes que ouvir alguém entendido Falando que a receita para o crescimento econômico sustentável Envolve aumento de gastos governamentais ou privados O fator essencial para o crescimento econômico São os investimentos Investimentos só podem ser feitos se houver capital E o capital só surge da poupança Agora tentaremos explicar isso mais detalhadamente Em uma economia de mercado O padrão de vida só irá aumentar Se houver acúmulo de capital Repetindo Capital significa maquinários, ferramentas, equipamentos de escritórios e afins Tal acúmulo permite que a mão de obra seja mais produtiva O que consequentemente resulta em maior produtividade por trabalhador Essa maior produtividade gera uma maior abundância de bens de consumo E essa maior abundância faz com que o preço de cada bem seja menor O que permite um aumento do consumo E do período de lazer Principalmente para as camadas mais pobres da população Vale a pena repetir Para que haja um maior padrão de vida É preciso haver uma abundância de bens de consumo E essa abundância só é gerada Se houver um aumento do capital per capita do país Mises explicou cristalinamente Não há outra maneira de fazer os salários subirem Que não seja por meio do investimento em mais capital por trabalhador Mais investimento em capital significa dar ao trabalhador ferramentas mais eficientes Com o auxílio de melhores ferramentas e máquinas A quantidade dos produtos aumenta E a sua qualidade melhora Assim, o empregador consequentemente estará em posição de obter dos consumidores Um valor maior do que aquele que o empregado consumiu em uma hora de trabalho Somente assim o empregador poderá E devido a concorrência com outros empregadores Será forçado a Pagar maiores salários pelo trabalho do seu empregado Ou seja, qualquer outra maneira de melhorar o padrão de vida de um país Que não seja por meio do aumento de capital acumulado Será completamente insustentável Porém, e é aí que vem o problema O investimento em capital só existirá se houver poupança disponível para financiá-lo E a poupança só existe se houver diminuição do consumo O que implica um alto sacrifício Mas o que é a poupança? Ao contrário do que muita gente pensa Poupar não significa aumentar o volume de dinheiro na caderneta de poupança Se fosse só isso O governo e o Banco Central poderiam fazê-lo sem qualquer empecilho Poupar significa principalmente abster-se do consumo Por exemplo Imagine que você seja podre de rico e esbanjador Assim você sai comprando computadores, laptops, carros, motos, jatinhos, apartamentos Celulares, iPhones, televisões, DVDs, etc Ao fazer essas compras, você está provocando dois efeitos Impedindo que haja uma maior abundância desses bens para as outras pessoas E desviando recursos das indústrias Obrigando-as a produzir mais desses bens para suprir a escassez deles Por outro lado, se você se abstivesse de comprar esses bens Você obviamente estaria poupando Quais as consequências disso? 1. Haverá mais bens disponíveis para os outros consumidores Que necessitam deles com mais urgência que você 2. As indústrias não precisariam empregar recursos apenas para suprir a escassez desses bens Escassez provocada por você O que as permitiria investir em novos processos de produção Que resultariam em maior abundância de bens 3. Os bens que já foram produzidos e não consumidos Isto é, os bens que foram poupados Poderiam ser empregados em outros processos de produção Cujos produtos finais, embora fossem estar prontos somente daqui a algum tempo Trariam óbvias satisfações para os consumidores Como disse Mises Aqueles que poupam, isto é, que consomem menos que sua parcela dos bens produzidos Inauguram o processo, o progresso, em direção à prosperidade geral As sementes que eles semearam enriquecem não apenas eles próprios Mas também todas as outras camadas da sociedade Sua poupança beneficia os consumidores Portanto, é importante entender que poupar não significa apenas guardar dinheiro Isso é uma mera consequência da poupança Poupar significa principalmente abster-se de consumir Quando se entende esses conceitos, fica mais fácil perceber Por que os gastos do governo desestimulam a poupança E atrasam o crescimento sustentável do país Imagine, por exemplo, que o congresso aprove um orçamento Que envolva a compra de mil computadores, televisões LCDs e laptops Além de vários quilos de café, de inúmeras máquinas de fazer café Papel higiênico, sabonetes, gravatas, ternos e afins Isso, primeiro, faria com que houvesse menos desses itens disponíveis para a população Prejudicando os mais pobres Segundo, obrigaria as indústrias a desviar seus recursos para o aumento da produção desses bens Impedindo o investimento em E a expansão de Terceiro, impediria que estes itens fossem empregados em usos mais produtivos pela população O que poderia inclusive gerar benefícios para terceiros Mesmo que o governo gastasse exclusivamente com funcionários públicos O efeito seria o mesmo Afinal, para gastar, o governo precisa tributar ou pegar empréstimos Ambas as medidas configuram a absorção de poupança de toda a população Poupança essa que poderia ser utilizada para financiar projetos de expansão Ademais, vale lembrar que são esses gastos governamentais que engessam os salários do setor privado Afinal, é o setor privado que entende sustentar o balofo setor público Como tal tarefa exige um confisco maciço de recursos Sobra pouco para ser aproveitado em melhorias salariais Enquanto esse gargalo não for resolvido O setor privado, sustentando um setor público guloso Falar em educação como o único meio de gerar melhorias salariais Beira o cômico Como mostramos em nosso Boletim da Economia Brasileira No item Rendimentos Mesmo o ano de 2008 Tendo sido considerado o segundo de maior crescimento econômico dos últimos 20 anos Após 2007 Os salários do setor privado ficaram praticamente estagnados Ao passo que os do setor público seguiram crescendo Finalmente Uma vez compreendida a real natureza da poupança Torna-se compreensível Porque a mera expansão monetária Isto é, criação de dinheiro pelo Banco Central Não pode gerar investimentos Como Mises nunca se cansou de explicar Bens de capital não podem ser criados por meio de uma expansão monetária Inundar uma economia de dinheiro Não vai fazer com que os bens de capital necessários para os processos de produção Surjam do nada Imagine aquela ilha do seriado Lost Onde os sobreviventes de um desastre aéreo Tentam se manter vivos diariamente Em qual cenário os sobreviventes estariam melhor? Naquele em que todos têm uma valise cheia de dinheiro Ou naquele em que todos têm um arpão Uma rede de pescas E uma rede de pescas Seu capital O mesmo raciocínio se aplica à economia real O que importa não é a quantidade de dinheiro em circulação Mas sim a quantidade de capital acumulado pela economia E esse capital só pode crescer se houver poupança Isto é, abstenção de consumo Já os keynesianos, por exemplo Dizem que é o investimento que gera a poupança E não o contrário Sendo assim Basta o governo diminuir os juros E estimular o gasto Que os investimentos surgirão De onde virá o capital para tal? Ah, isso fica para depois A essência do keynesianismo Consiste em sua total incapacidade De compreender o papel da poupança E da acumulação de capital Na melhoria das condições econômicas Vaticinou Mises Tudo o que uma expansão monetária pode fazer É alterar o emprego do capital Redirecionando-o para linhas de produção Nas quais seu emprego vai gerar prejuízos Essa é a essência da distorção Gerada pela redução artificial dos juros Resultado de uma expansão monetária Essa é a causa das recessões Conclusão Para finalizar Mises de novo Estritamente falando O capital sempre foi E sempre será escasso A oferta disponível de bens de capital Jamais será abundante A ponto de fazer com que Todos os projetos voltados Para a melhoria do bem-estar das pessoas Possam ser executados Se isso fosse possível A humanidade estaria vivendo no Jardim do Éden Sem nunca ter de se preocupar com a produção No nosso mundo real Qualquer que seja o estado da oferta de capital Sempre haverá projetos Que não poderão ser executados Simplesmente porque o capital necessário para tal Está sendo empregado Em outros empreendimentos Cujos produtos São mais urgentemente demandados pelos consumidores Em qualquer setor industrial Existem limites além dos quais O investimento em capital adicional Não vale a pena Isso ocorre porque Os bens de capital requeridos Podem naquele momento Estar sendo utilizados na produção de bens Que aos olhos do público consumidor São mais valiosos Se tudo o mais constante A oferta de capital aumentar Os projetos que até o presente momento Não poderiam ser empreendidos Passam a ser lucrativos E são então iniciados Nunca há escassez de oportunidades De investimento Porém se por algum motivo Houver escassez de oportunidades De investimentos lucrativos É porque todos os bens de capital disponíveis Já foram investidos em projetos lucrativos O que gera riqueza e crescimento econômico sustentável É a poupança Que possibilita investimento em capital E a consequente produção de bens Consumismo e endividamento Por outro lado Geram redução do crescimento A poupança requer um sacrifício presente Em troca de um maior padrão de vida futuro Já o consumismo e endividamento Permitem um presente aparentemente próspero Em troca de um futuro tenebroso Porém vivemos em uma democracia Cujo futuro máximo Que o governo consegue visualizar Tem uma extensão de não mais do que oito anos Sendo assim Não é incompreensível Que suas políticas viziem apenas ao curto prazo Para o bem de si próprio E em detrimento de todo o resto E essa é a leitura O Leandro Roque é maravilhoso Fala a verdade Eu gosto muito do jeito que ele Transforma um conceito tão complexo De uma forma tão simples Ele é um... Deixa eu parar de... De puxar o saco dele Só mais um pouquinho Ele é muito... Ele sabe ser muito didático Ele sabe ser muito didático Esse artigo Ele tá cheio de... De conceitos Interessantes E que as pessoas geralmente não entendem Produção Capital Poupança Investimento Juros Inflação Tem tudo aí Tem tudo nesse pequeno artigo E tá... Olha como tá tudo interligado Tudo intimamente interligado Então, olha Eu sinceramente não sei O que eu posso acrescentar Nessa... Nessa leitura Mas eu vou fazer um esforço O que é que o Leandro Roque... Qual que é a mensagem principal Do Leandro Roque Nesse artigo Pra você ter crescimento econômico Você precisa ter Antes Uma poupança Algumas pessoas precisam Poupar Para depois investir E o investimento É o que gera Aumento de produtividade É um possível Aumento de produtividade Não é todo investimento Que é rentável Você pode fazer investimentos A fundo perdido Você... Ah... Eu vou comprar um Guarda-roupa Porque isso vai Melhorar o tempo Que eu uso Para guardar as roupas Pode ser que você tem Esteja simplesmente Jogando dinheiro fora Ou vou comprar um carro Para chegar mais rápido No trabalho Alguma coisa assim Esses investimentos Sempre que você faz um investimento Sempre que você muda O seu processo de produção Sempre que você tenta Aprimorar alguma coisa Existe o risco De isso não dar certo Então isso é uma coisa Quando o investimento funciona E geralmente funciona Você tem uma melhora Na sua produtividade Essa melhora Na produtividade Vai fazer com que você Produza mais bens Ou a mesma quantidade Ou a mesma quantidade De bens A um custo menor Você pode aproveitar melhor A sua matéria-prima Você pode ter menos gastos Com energia Você pode poder demitir Algum funcionário O que? Você vai demitir funcionários? Eu sabia que o investimento Gerava desemprego Calma, meu amigo Calma, calma, calma Esse trabalhador Esse gasto Essa poupança Pode ser empregada De outra forma E outra coisa Você está melhorando Custo para os consumidores E esse cara que foi embora Ele também é um consumidor Pode não ser um consumidor Daquela empresa Mas ele é um consumidor De outras empresas Então Esse cara está ganhando Em outros lugares também Então calma Que não é Não é tão Não é prejudicial Para o trabalhador Pode ser para aquele cara Como indivíduo Em alguma medida Mas Esse cara Ele pode encontrar Oportunidades de emprego Em outros lugares também Esse artigo acabou De deixar isso Trabalho Nunca falta Trabalho a ser feito Nunca falta Então esse cara Ele pode ser Empregado em outros lugares Legal O que mais? Quando essa empresa Produz Implementa De forma bem sucedida Esse investimento Os produtos dela Vão ser mais baratos Ou ela pode ter Uma capacidade De expandir A produção É mais ou menos A mesma coisa Ela pode produzir A mesma quantidade Gastando menos Ou pode produzir mais Gastando a mesma coisa Ou pode aumentar O potencial dela De produzir Enfim Ela só vai fazer isso Um Se pessoas forem Comprar esses produtos Se as pessoas Comprarem esses produtos É porque as pessoas Demandam esses produtos Enxergam um benefício Maior em ter os produtos Do que ter o dinheiro Que gastou neles Então isso está gerando Bem estar Se a empresa Está satisfazendo Os produtos Está satisfazendo Os consumidores Então ela está Empregando Aqueles Meios de produção Aquele capital De uma forma Eficiente Está empregando Pode não ser a forma Mais eficiente De todas Mas é uma forma Altamente eficiente Por que? Porque eu estou Empregando recursos Para satisfazer As necessidades De forma que as pessoas Estão dispostas A pagar por ele Certo? Talvez aqui Existe algum pulo Algum pulo De raciocínio Mas eu vou tentar Condensar Você tem uma determinada Quantidade de recursos Esses recursos Esses recursos Você pode empregar Para fazer várias coisas Diferentes Você pode produzir Sapatos Produzir comida Ou produzir Travesseiros Você Indivíduo Vai procurar O uso Mais Produtivo Mais útil Para você Daqueles recursos Pode ser usar isso Em benefício próprio Pode ser usar Para produzir Alguma outra coisa Se você produz Alguma outra coisa E alguém compra De você isso E você está Contente com isso Você só está contente Se você conseguiu Mais do que Você tinha antes Então você ficou Mais satisfeito Você é produtor O consumidor também Porque ele Teve uma necessidade Satisfeita Então A fabricação De coisas Ela é Do ponto de vista Do indivíduo O melhor uso Dos bens De capital Que ele dispõe Dos recursos Que ele dispõe Pode ser que Em outros lugares Da economia Existe algum uso Que o consumidor Que esse produtor Não enxergou Pode Perfeitamente possível Perfeitamente aceitável E Isso é Conhecimento disperso Isso é Hayek Hayek fala isso Ele fala Olha As pessoas Não tem conhecimento De tudo que está acontecendo Elas não tem conhecimento Do que as outras pessoas Querem De quais são as oportunidades Existentes As pessoas Tem um conhecimento Limitado Em face Desse conhecimento Limitado Elas vão procurar Maximizar O bem estar Delas Pode ser Produzindo alguma coisa Pode ser Descansando Então Cada indivíduo No limite Das capacidades Que ele tem Vai poder Vai tentar Suprir Demanda De consumo Vai tentar Produzir Bens de consumo Para outras pessoas Para os outros indivíduos Isso é conhecimento Disperso E isso Você não precisa De um ordenamento Direcionado Você não precisa De alguém Falando para você Em que você vai Empregar Esses recursos Você não precisa Dessa pessoa E mais Se Alguma pessoa Te obriga A gastar Esses recursos De uma determinada Maneira Essa pessoa Está interferindo Na sua escolha E a escolha A gente já sabe Que é A ação Humana Então Essa entidade Ela está Interferindo Na escolha Que você Viu como A mais Produtiva Para você A mais Rentável Para você E que Provavelmente Coincide Com Não Isso eu não posso Afirmar Eu não posso Afirmar Que coincide Com os dos Consumidores Porque o cara Ele pode não estar Tão disposto a trabalhar Eu quero trabalhar Só cinco dias por semana Eu quero trabalhar Só dois dias por semana Se vem alguém E fala Não, você vai trabalhar Três dias por semana Epa Isso tem um nome Isso tem um nome Chama escravidão Então O que acontece Essa entidade Externa Qualquer entidade externa Não pode Saber melhor Do que você Qual é O fim Mais Desejável Ela não tem como Saber isso Ao mesmo tempo Para todos os indivíduos Até porque Essa entidade Ela é composta Por indivíduos Esse grupo Minoritário Não pode Ter mais conhecimento Do que esse grupo Majoritário Mesmo que sejam Estudados Mesmo que seja Uma elite Intelectual De Pura categoria Ela não consegue Entender Primeiro Ela não sabe Quais são As Demandas De cada pessoa Ela não tem como Saber Por causa Da dispersão Do conhecimento E segundo Ela não sabe O que cada pessoa Realmente deseja Ela não consegue Entender As necessidades Subjetivas De cada indivíduo Isso Ninguém sabe Nem o próprio indivíduo Já se arrependeu De fazer uma compra É isso Você não sabe O quanto Você não sabe Se você vai ficar Satisfeito Pode ser que você Se arrependa Pode ser que você Fique mais Do que você imaginava Ou menos Do que você imaginava E você também Não tem nem como Medir isso Você não sabe Qual que é o seu nível De felicidade Ah meu nível De felicidade É 8 em 10 Aí vem uma outra Pessoa e fala Ah meu nível De felicidade É 9 em 10 Supondo que as duas Pessoas estejam Sendo sinceras E honestas Ou seja Que elas acreditam Naquilo que elas Estão falando Como é que você Sabe que as escalas São iguais Como é que você Sabe Como é que você Pode afirmar Que Essa pessoa Ela Sabe Que ela Está 12% Mais feliz Do que a outra 12,5% Acima Mais feliz Do que a outra Ela não sabe Ela não tem como saber Então isso são Alguns problemas De você fazer Direcionamento De produtividade Que é o que o governo Faz Planejamento central BNDES Faz isso Atua nesse sentido Então esse É o conceito Aqui tem uma coisa Interessante Por que ele falou Que você não consegue Aumentar Poupança Aumentar A quantidade De poupança Aumentar Dinheiro Em poupança Para Aumentar De investimentos Já que Dinheiro É dinheiro Porque Dinheiro É apenas Dinheiro Dinheiro É um meio De troca Dinheiro Não é um Bem de consumo Dinheiro É uma mercadoria Mas ela não é um Bem de consumo Você não Consome Dinheiro A sua demanda Por dinheiro Só existe Porque você Vislumbra as coisas Que você pode Trocar por esse Dinheiro Ou seja Dinheiro Por si só Não Gera Mais riqueza Dinheiro É só Uma coisa Que você Fala Ó Eu consigo Vender Isso aqui Em troca Daquilo Que eu Quero Vocês já Ouviram Aquele Conto Não Conto Mas aquela Fabulazinha Aquela liçãozinha De moral De que Dinheiro Não pode Comprar Tudo Que se Você Tiver rico No meio Do deserto Você Vai estar Pobre Do mesmo Jeito É exatamente Isso É exatamente Isso Se você Tiver uma Pilha de Dinheiro Mas Num lugar Inóspito Se você Não tiver Bens de Consumo Para consumir De nada Adianta Esse dinheiro Esse dinheiro Vai acabar Perdendo Valor Você vai Estar Simplesmente Querendo Se desfazer Dele E isso Se chama Inflação Quer dizer Isso se chama Muito de Preços Se você Aumenta Se você Coloca mais Dinheiro Para circular Você gera Mais ou Menos O mesmo Efeito E isso Se chama Inflação Certo Então Isso Daqui Ele vai Dar Para a gente Uma base Para discutir Ciclos Econômicos A visão Austríaca Dos ciclos Econômicos E O próximo Vídeo O próximo O próximo Podcast Vai ser Sobre A crise De 29 Na verdade Eu vou fazer Antes disso Uma teoria Eu vou fazer Uma leitura Sobre ciclos Econômicos De forma Geral Teoria Austríaca Dos ciclos Econômicos Depois No terceiro Vídeo Eu faço Sobre a crise De 29 Eu sei Que é um assunto Que as pessoas Gostam muito Principalmente Para discutir Com os professores Nas escolas Eu espero Que seja Do desejo De todos Vocês Então A leitura Vai ficando Por aqui Eu espero Que vocês Tenham se divertido Tenham aprendido Tenham se entretido Próximo Vídeo Sobre Teoria Austríaca Dos ciclos Econômicos E Boa noite Tchau